Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, só vendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre E é o seguinte galerinha, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal se você não for inscrito, beleza? Que assim você vai estar recebendo notificações do canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E é o seguinte galerinha, aqui eu estou com vocês aqui com o Super Hero Tycoon Que é um mapa bastante legal e de heróis Vamos dizer assim, a simulação de heróis tem o que? Umas 6 bases aqui de heróis, 5 bases mais ou menos, 5 De... é 6, 6 na verdade, eu estou confundindo já Então, 6 bases de heróis aí Em que você tem que entrar em uma casa e você vai ter que ir montando Ou seja, vai ser tipo uma fábrica aí que fabrica algumas coisas aí, tipo não sei o que você está fabricando Mas sei que isso faz com que você possa comprar novas coisas, poderes, entendeu? E máquinas, pra você ganhar mais dinheiro ainda, pra você ficar com bastante dinheiro aí Ou seja galerinha, é basicamente isso que eu vou estar fazendo aqui Eu vou ser um herói, eu vou ser um herói não, eu vou ser o Thanos né Eu vou ser o Thanos e o meu irmão é o... é o... o Jeff vai ser o... o Roblox, entendeu? Ele está vestido de Roblox, vamos dizer assim, que ele é um Roblox Só que como ele entrou agora, agora galera Ele não vai poder usar os poderes dele, ele vai usar do Iron Man que é o Chip Deer 12 Que é um cara que eu encontrei aqui Um parceria muito legal aí que eu encontrei aqui BR do servidor aqui que ele é inscrito do canal Do meu e do Jeff também Então ele vai servir de grande ajuda aí pra nós Beleza? E nós vamos começar, cara, não vai ser uma briga assim que vai ser uma disputa entre nós Eu vou mostrar pra vocês o poder nosso, entendeu? Tipo, aí, vou imaginar que ele é o Roblox O Roblox vai tomar um pau do Thanos, entendeu? Galera, eu vou fazer umas perguntas pra vocês também, cara Que é o seguinte É basicamente o seguinte, cara Ok, tem a manopla, essa manopla aqui Tem essa manopla aqui também Eu vou pegar todos os itens que tem aqui Vou tentar perguntar pra vocês uma coisa aqui Olha só Qual é o item que você acha mais forte aqui do Thanos? Vamos dizer assim Qual é o item que você acha mais forte? Tem esse aqui que solta esse poder aqui Que é bastante legal Como se fosse bola de fogo Só que não é Esse aqui dá um tapão tremendo E esse aqui ele voa Esse aqui é uma moto E esse aqui é uma faca Esses são cinco poderes aí que temos aí por enquanto Não sei se tem mais, eu acho que não Mas são os poderes que a gente temos por enquanto aí, beleza? É basicamente o seguinte, galerinha Eu não completei minha casa ainda Muitas pessoas podem estar tentando entrar aqui Mas vou estar brigando com o Thanos Vou pegar minhas armas Com o Roblox Vou estar pegando minhas armas aqui já Cara, bastante legal isso Nossa, eu gosto bastante mesmo desse mapa aqui também Porque é bastante eficiente Então, galera Vamos começar aqui, cara Já peguei meus itens aqui Cara, vai ser uma batalha incrível Vai ser uma batalha incrível Imensa mesmo Vamos ver Eu vou matar todo mundo E, galera, o que acontece, cara? O Thanos é tão apelão Que tá se juntando todo mundo do servidor Pra me pegar agora há pouco Antes de o Jeff entrar, cara Tinha muita gente tentando me matar, cara É muito engraçado mesmo É um espanhol, acho Que de Portugal Alguma coisa assim Isso aqui Cara, eles Mano, se juntou tudo Ele falou assim Como pode perder-nos para apenas um Alguma coisa assim Eles falaram Apenas um Não sei se eu vou achar aqui Cara, mas é bastante legal aqui esse mapa Eu vou começar já Vou pegar minhas facas aqui Cara, eu vou mostrar pra vocês A melhor arma do Thanos aqui Nesse jogo Nesse mapa, entendeu? Que vocês sabem Aqui o Thanos tem um exército e tal E aqui tinha que ter alguma coisa simulando a isso Tipo Ah, o Thanos tem um exército? Como assim? Beleza, então Se o Thanos tem um exército Então tá bom, então Olha só Cadê? Eu vou ter que procurar esse cara, velho Primeiramente Eu vou chamar um pouquinho de exército aqui Cara, eu ia usar a roupa do Thanos Só que o que acontece? Tá meio bugando ali Não tá aparecendo o Thanos completamente Porque eu buguei, vamos dizer assim Um pouco Olha lá Já tá entrando já lá Já tá tentando entrar na casa do Pegar o Jeff já Tá tentando pegar o Jeff lá Mas ele tá transformado, cara Certeza Sai daí, Roblox Sai daí, Roblox Ele é Roblox, hein E lembrando aí Eu já fiz uma brincadeira como essa Assim que era tipo Roblox Que o Jeff era Roblox E eu era Azimo Não, ele era Azimo E eu era Roblox O Roblox tava ganhando esse tempo aí Vamos ver se o Roblox vai ganhar essa do Thanos Já lancei meus inimigos Já lancei meus inimigos Essa é a melhor arma, galera Eu chamo um exército inteiro Se eu quiser Vamos dizer assim Eu vou deixar o Jeff pegar as armas dele agora E vou esperar ele aqui fora Vamos brigar Vamos brigar A série é o mesmo Eu não vou usar eles agora Meus inimigos Porque vai ser muito fácil Também matar ele Vou matar geral então Vou matar outras pessoas aqui Olha só Esse aqui tem um poder bastante legal Que também arranca bastante danos Quando pega, ó Ó Ó o tanto de vida Que arranca quando bate, cara Esse aí já era Esse aqui O Superman ficou fraco É a Kriptonita dele Eu sou a Kriptonita dele, entendeu? Ó, ó, ó Vai aparecer ali Vai aparecer ali Nossa, cara Quase acertei nele E eu sou demais Ó lá Vamos jogar ali também Eita Eu tô só daqui, velho Que miséria é essa, meu irmão? Eu tive essa miséria Ó lá Vamos jogar ali dentro também Lá também Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Cara Olha só, galera Pera aí Eu vou lançar no Roblox Tenta correr, Roblox Tenta correr Vai lá Vou lançar, hein Vou lançar Segura, pião Corre, Roblox Corre Corre Eles vão invadir Eles vão invadir Cara Pegaram ele lá dentro Ele tá correndo, galera Mas não tem como, cara O exército é demais O exército é demais Ó Tem um cara muito poderoso Vindo ali Tem um cara muito poderoso Uau Eu vou tacar ele agora Deixa eu ver se ele Se ele vai me atacar Porque, galera Calma aí Porque ele já Ele parou de me atacar Um bom tempo aí Só que agora Olha lá Ele tá voltando Então ele vai me atacar Me ataca Vou falar pra ele me atacar Me ataca Vamos ver se ele vai me atacar 3, 2, 1 E let's go Vai lá Vai lá Vai lá, tropa Pega ele Pega ele Vamos ver o que vai fazer, galera Já era O Thanos é o melhor Desse mapa aqui O Thanos é o mais forte De todos Não tem um aí Que possa vencer Dependendo Se juntar todo mundo Eu acho que usar um poderzinho Da hora Se você for bom também Olha só Deixa eu ver aqui Onde tá o Roblox O Roblox tá muito ligeiro, cara Cadê o Roblox? Ele tá crescendo rápido A casa dele Bastante rápido aí Faz o que, né? Ô, louco Ah, ele tá roubando dinheiro O Roblox é ninja Ele roubou dinheiro do cara lá Ele roubou um money lá do Eu acho que foi do Do chip, hein? Ô, chip Você tá assistindo esse vídeo, cara? O Jeff roubou seu dinheiro, mano Roubou mais 50k, velho Sinto muito, tá? Pode dizer o que, né? Vai deixar lá O cara conseguiu roubar, velho Vamos ver se nós conseguimos Pegar o dinheiro aí De alguém, cara Deixa eu ver se eu consigo Invadir alguma casa aqui Que eu vou tá pegando Com dinheiro emprestado Vamos ver que é emprestado Mas não é emprestado coisa nenhuma Deixa eu ir lá rapidão Ó, tem dinheiro aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar dele, ó Tem mais de 11 mil Peguei aqui 3 mil aí Mais ou menos Tem como roubar mesmo, cara Que da hora É, tem laser aqui Então eu vou voar Cadê? Eu vou voar Isso aqui é monopla Pra voar, né? Que não sei pra quê Mas não é aquele aí Vamos dizer assim, galera Ó, não se espere muito Do Roblox, não Que o Roblox vai ser o melhor Vamos ver se o jogo Que o Thanos está Mas, cara Pode tá dando um pouquinho De lag aí, galera Mas perdoe mesmo Que, não sei se é o gráfico Não sei se é isso Porque, normalmente Uma PC eu alterei Ó, ó O Roblox tá ali já O Roblox já tá ali já Caraca, mano Já vem já Vem cá, Roblox, hein Deixa eu dar um tapão nele Deixa eu chegar perto dele Vamos dar um tapão nele Uaaaa O louco Nossa Acertei em dois, ó Vou matar esse aqui agora Vem cá Eu vou fazer ele pegar a moto Deixa eu fazer ele pegar a moto Ele vai pegar a moto Ó, o cara que tá de moto Ele vai pegar Fica vendo Isso, pega, garoto Pega Corre Os caras não querem deixar a moto sair, velho Os caras não querem deixar a moto sair, mano Que da hora, velho Olha lá Corre, corre Roblox Nossa, que sorte, velho Eles sumiram há um pouco tempo ainda Deixa eu ficar parado aqui Pra ver o que acontece É, esse negócio tá bugado, cara Eu já percebi isso Que eu já ative ele já Esse poder ele já É bugado É ruim demais Tá lascado, Roblox Vou pegar você de jeito Olha só Deixa eu ver Olha lá Ele já correu lá pra dentro já, alguém Já correu lá pra dentro já Mas vai subir Ele vai subir Ó, escala em cima do outro A cooperativa, filho Minha equipe é assim, ó Meus subordinados aí É, eles são meio burrinhos de vez em quando Mas dá pro gasto Olha, ele quer me pegar Ele bugou no chão, galera Não teve jeito pra ele Ele bugou no chão Caraca, mano Esse Thanos é muito épico, cara Nem o Roblox dá conta Mas, galera, é o seguinte Nesse mapa aqui não dá pra fazer uma briga boa Entre eu e o Roblox Porque, cara Eu e o Jeff Porque não tá no servidor VIP Não tem como Eita Deu ruim Alguém me matou Pegaram todas as surpresas, cara Não acredito nisso Nossa, foi o Batman Certeza, cara O Batman vence todo mundo, velho Meu Deus, cara Eu vou virar um Sandy Boy agora Deixa eu Não, deixa eu comprar essa aqui rapidão A luz Pronto, agora ela tá iluminada Agora a gente tá iluminada Por Deus Deixa eu jogar aqui Rapidão Deixa eu colocar mais o Ruff aqui, ó O Ruff O Ruff lá do Luffy Deixa eu ver aqui Se eu pego alguma coisa aqui, ó Aí É o seguinte, galera Esse aqui é o Thanos Paraguai O meu irmão tá com Flash Paraguai Tem nada a ver com Flash O Thanos tem O Thanos ele invoca Ele invoca bichos É, galera É porque assim, né É porque É tudo, vamos dizer assim É baseado nos poderes dele, entendeu Nos poderes do Flash Isso foi assim Mas tem umas coisas que não é Em torno de só nos poderes Só pra não ficar aquele negócio lixo, né Porque se o Thanos Tivesse esse carinha aqui Tipo um exército, cara Vai ficar muito chato Olha a capacete dele, tá vendo, ó Tudo é de boa É um exército nosso aí Que nós podemos usar a nosso favor, entendeu E galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara Que foi um vídeo aí Bastante divertido pra vocês Vocês viram aqui O meu exército não é de brincadeira Se você se aproxima de mim, cara Ele pega mesmo Ele não tem dó, não E se minha voz estiver um pouquinho estranha, galera Que eu tô ficando um pouquinho gripado, cara E talvez eu vou ficar pior ainda Então esperem que eu chegue aqui Como, vamos dizer assim Cara, a voz muito tensa, cara A voz tá muito tensa Muito fechada Já vem, já Vem cá, então Vem cá, então Ah, perdi de novo Ó, o Thanos tá muito fraco, cara O Thanos, o Thanos para agora Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que quando eu uso a roupa Ele tá meio bugando Não sei porquê, cara Mas vocês que jogam esse mapa aqui Vocês devem entender aí Deixa eu subir lá em cima rapidão É Super Hero Tycoon É um... É Super Hero Tycoon Olha só Ele buga Ele não quer transformar mais Tá vendo, fica careca Meio que bugou Não sei como, mas ele bugou Então já estamos completos aí Só faltar as máquinas mesmo ali Então é isso, galerinha Tamo junto, até a próxima É... Espero que vocês tenham gostado mesmo Desse vídeo aqui Eu vou trazer mais duelos Assim como esse Beleza? Se vocês gostarem Tamo junto, até a próxima Falou!